Música Bom gente, na quinta-feira do dia 21, Viva a Vida esteve na estreia do novo programa da VimTV, de grão em grão, apresentado por Adriene Tupinambá. Lá estiveram várias pessoas, num ambiente de festa e descontração. O tema do programa será empreendedorismo social, e promete ser um grande sucesso. Música Olá! Eu sou Adriene Tupinambá. Vou estar com vocês toda semana com o programa de grão em grão, empreendedorismo social vivenciado na prática. Entrevistamos várias pessoas presentes, que deram suas opiniões sobre o programa. Bom, agora nós estamos com o professor Marcos Caldeira. Professor Marcos, o que o senhor achou do programa de grão em grão? Olha, Eliana, eu adorei o programa. Acho que a Adriene está no caminho certo. Ficou excelente o programa piloto, e tenho certeza que será um sucesso na nossa televisão. Tenho certeza disso. Pois é, nós estamos aqui na pré-estreia do programa de grão em grão, e com felicidade Tupinambá. E aí, Feli, e a mulherada dominando, hein? Nossa, viu que maravilha? Eu acho super legal, porque, mesmo não sendo o propósito da Pintv ter só mulher, mas eu admito que elas, quando tem espaço, elas dominam mesmo, viu? E, Feli, me conta aqui, o que você achou do programa de grão em grão? Ó, pra mim, eu vou falar claramente, não foi surpresa nenhuma, que é um grande programa e que vai fazer o maior sucesso, porque esses Tupinambás, quando encaram fazer as coisas, eles fazem de primeira. Então, eu não tenho dúvida que isso vai ser mais um sucesso da VimTV. Aqui, na VimTV. Bye! Bom, estamos aqui no Espaço Vida Saudável, na estreia do programa de grão em grão. Adriene, que sucesso, o que você achou disso tudo? Nossa, estou super emocionada, a casa tá cheia, o pessoal gostou. Então, Lili, quero convidar todos pra assistirem, quero vocês com a gente, porque é um programa que vocês também fazem parte. Então, aonde? Aqui, na VimTV. Mais trabalho, né? Mais trabalho pra nós, mas eu tô muito satisfeito com o resultado. Eu acho que o programa vai emplacar, né? É um assunto que interessa a todos, é um assunto que agrega valores, né? Então, eu tô muito satisfeito, acho que a Adriene vai arrebentar. Música Gente, gostaram? Máximo! 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 Mene Gildo, o que você achou do seu passarinho, do seu peixinho, da sua motocicleta com vida? Demais, cara. O cara é artista mais do que eu imaginei que ele podia fazer, ele fez aqui um trem inanimado, e com animação, e que a moto andou, o pássaro voou, o peixe nadou, e que a arte apareceu. E eu fiquei muito lisonjeado com isso, muito obrigado. Pois é, e viva a vida, Mene Gildo, parabéns! E eu fiquei encantada com a sua história. Eu agradeço demais, demais, de coração, aberto e puro. Música Sabe aonde? Aqui, na Vim TV! Bye! Bye! Tchau, 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 tchau!